Meu canal, beleza? Vou trazendo aqui mais um vídeo pra vocês sobre flauta. E galera, é o seguinte, essa música é Farra, Ping e Foguete. Muitos pediram pra eu gravar ela, então gravei. E se vocês quiserem que eu grave alguma música na flauta, deixe abaixo no comentário que eu irei treinar a música e irei gravar pra você. E é o seguinte, se você quiser dar uma curtida aí, fortalece muito. Se quiser se inscrever no canal, ativando as notificações, para sempre quando eu postar vídeo novo, vocês estarem informados, sendo notificados. Beleza? Vamos começar. E aí 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 Valeu, fui!